Música Qual o seu nome? Apóstolo, feliz ano, nós somos de Manaus Obrigado Muita saudade de vocês Manaus ama assim ardentemente toda a família mundial Oh Manaus Nós trouxemos aqui de presente Amém Nós trouxemos Em breve nós vamos estar lá Se Deus quiser Amém Glória a Deus Daqui a pouco liberam nós e nós vamos lá Nós trouxemos um presente Três na verdade né O melhor doce de cupuaçu com castanha de Manaus Mas é light Para a glória de Deus É light ou é white Quem conhece o doce light? Quem conhece? O que é um doce light? Que não E vai-te É o doce Vai-te engordar Esse é light Filhinho, conta a bênção para nós aí Apóstolo, esse propósito de 153 Assim é extraordinário É mesmo É da primeira Da outra vez que a gente veio aqui A quarta vez Mas da penúltima O senhor colocou 12 mil reais na nossa conta Antes de chegar aqui Mas dessa vez Foi muito mais O senhor Jesus Pela sua infinita misericórdia E pela palavra do profeta O apóstolo Valdemiro Nós conseguimos comprar um carro à vista Para a glória de Deus Está aí a prova A prova está aí Como diz o bispo Aí sim Na bucha Para a glória de Deus Queremos agradecer esse ministério Que nós conhecemos já seis anos Que bom E viemos para cá Nós deixamos tudo Nosso ministério que tínhamos E viemos ser servos Estamos assim Restituindo e maravilhados Para a glória de Deus Deus está reconstruindo, né filha Viu, apóstolo Só um momento Fala, filhinho Pode continuar A minha esposa E a irmã dela A irmã dela está com o princípio de Alzheimer E eu creio que uma palavra sua Não cai no chão Ela está lá em Manaus? Está em Manaus Ah, já chegou lá a bênção Eita Deus E para a minha esposa também Que está com dor É muito rápido a bênção Jesus está lá Jesus está alterando Nós recebemos Está reconstruindo Apóstolo E a minha esposa também Que está com dor Você está abençoada, filhinho Eita Deus Glória a Deus Não posso falar mais Eu estou atrasado Eu tenho uma causa justa Na justiça Causa milionária O que é justo E eu tenho vontade Já é seu Nós temos vontade De ser comunas Presta atenção Quando eu estou a falar O que é justo Já é seu Amém Deus já deu Nós queremos ser Bom Em nome de Jesus Amém Amém